Vamos lá, o menino comprou o iPhone aí na Shopee, vamos ver esse iPhone aí da Shopee. Pagou quanto, Lai? Quanto você pagou no iPhone? Dizentos, duzentos e quarenta. Ó, duzentos e quarenta, hein? Promoção. Era promoção. Black Friday. Era promoção? É. Vamos ver se a Shopee tá mandando os iPhones direitinho. Ó, a caixa já tá. A caixa já. Ó, já vem consigo mudar o Android. iPhone, Android. Não, mas é iOS, é engano. É engano, é mentira, é mentira. Ó. Vamos ver. Vamos ver o iPhone. Caralho. Ó, quatro câmeras. Vamos ver. Deixa eu ver mais, vamos ver mais o que que tem nessa caixa aqui. Ó. Carregador, hein? Ó. Ó, ó. Ó, esse vem com carregador, esse vem com carregador, esse aí. Uma capinha. Uma capinha. É isso. Agora liga ele aí, vamos ver como é que ele vai ser, como é que ele vai ligar. O que você vai ligar? Ó, o Elte Come. O japonês já mandou mensagem, ó, o Elte Come. Parece um toquinho daquele sonho Ericsson antigo, não tem? Você não passou álcool não, porque veio da China. Não, a China é de boa, né? É, é covid. Vai que tem covid aí que os caras mandaram. A gente é tudo imune, pô. Ó. iPhone. Veio em perigo de tudo, né? Ó, rapaz. Nossa. É, até que me surpreendeu, mano, sério mesmo. É, então passa o dedo aí. Travou lá. Ó. Ó a interface. E aí, fone. Viu? Da Shopee, pode comprar que é bom, né? Pode comprar da Shopee que é bom, é bom.